Fala galera, beleza? Bora começar então a correção do capítulo 10? Bora lá! Bom, nessa primeira página aqui galera, a gente tem um exercíciozinho, tá? Esse exercício, novamente, é um exercício de interpretação de texto, tá galera? Então, pra isso a gente vai ter que ler esse textinho aqui e conseguir responder essas questões embaixo, tá bom? Então, vambora! De acordo com a reportagem, qual é a principal causa dessa inundação? Então, a gente tem que ler aqui no textinho e a gente vai verificar que foram as fortes chuvas desencadeadas pelo aquecimento repentino das águas da costa do Peru. A segunda questão, de acordo com o texto, quais são as principais consequências negativas dessas enchentes? Seria a morte da população que mora nessas regiões e a danificação de vários sítios arqueológicos, tá bom galera? Pra isso tudo, novamente, questão de interpretação, tá bom? Lê o textinho lá em cima e responde. Em sua opinião, qual o fator desencadeou, quer dizer, o aquecimento repentino das águas oceânicas? A que você atribui a essas alterações? Então, essa resposta é considerada pessoal, tá bom? Porque ele está pedindo a sua opinião. Mas, no livro, espera-se que sua resposta seja o aumento da temperatura do planeta e que pode ocorrer de forma natural ou ser potencializado pelas ações humanas. Novamente, uma outra questão de interpretação de texto sobre a tragédia de Mariana, tá? A número 1. O que aconteceu em Mariana? Aconteceu simplesmente o rompimento da barragem de uma mineradora que atingiu o Rio Doce, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e diversas comunidades ribeirinhas, tá? Cite as principais consequências. Com isso, veio aí, o rio foi poluído, os ecossistemas marinhos e do próprio Rio Doce foram prejudicados, tá? Devido aos materiais em suspensão. Lembrando que era uma barragem de uma mineradora. Então, aquele solo era rico em metais, tá bom, galera? Então, prejudicou todos esses ambientes. Cadê? Devido ao material em suspensão. Além disso, o prejuízo para vidas humanas também foi enorme. Tanto de imediato quanto a longo prazo, pois a acumulação de materiais nocivos para a saúde ainda poderá ser encontrada no ambiente depois de muito tempo. Galera, não é um ou dois anos, tá bom, que vai estar ali. São mais de 10, 15, 20, se bobear, 50 anos aí, tá bom? Então, aquele ambiente vai estar altamente tóxico. Aquele solo vai estar altamente tóxico, tá? Segunda questão. Após a leitura dos dois textos, você entrou em contato com diferentes cataclismos, causados direta ou indiretamente por ações humanas. Considerando essas características, volte aos exemplos e faça a diferenciação. Vamos lá. A inundação do Peru pode ser considerada um cataclisma indiretamente, causada por ação humana. Beleza? Não foi específico o ser humano causar aquilo ali. Foi o planeta, só o ser humano que ajudou, mas está de forma indireta, tá bom, galera? Pois a catástrofe resultou do aquecimento repentino das águas na costa do país. E esse aquecimento é desencadeado pela alteração no clima do planeta, aumentada pelas ações dos seres humanos. No caso do rompimento da barragem de Mariana, o cataclisma foi causado diretamente pela ação humana, devido à atividade mineradora e à negligência com as estruturas da barragem, tá? Então, ó, inundação do Peru, indireto. Barragem de Mariana, temos aí diretamente causada pela ação humana. Vamos lá, temos mais outros exercícios aqui. Você viu que já ocorreram grandes extinções ao longo da história do planeta. Que fatores podem causar uma nova extinção de espécies nos dias atuais? Construa sua resposta com base nos conteúdos abordados nesta unidade. E, se necessário, faça uma pesquisa para complementar a sua ideia. Espero que vocês tenham pesquisado, galera. E a gente vai lá e responde essa questão. Então, o livro, assim como eu, espero que vocês cheguem nessa resposta aqui. Através de ações humanas, né? Quais são os fatores? Ações humanas. Eu tenho destruição de habitat lá por queimada. A gente viu ir lá em desertificação. A gente viu tudo lá nos impactos, tá bom? Então, eu tenho ali a destruição de habitat, forçando a migração de espécie e intensificação dos efeitos de mudanças climáticas, né? Associadas a atividades solares, né? Intensa, podem afetar a biodiversidade de vários locais. Vamos ver, tem outra? Temos. Vamos lá. A tabela a seguir traz dados sobre alguns períodos da história geológica e da história geológica da Terra e a quantidade de famílias de trilobitas em cada período. Então, vocês verem aqui, ó. Período pré-cambriano, que é antes do cambriano, beleza? Temos aqui o cambriano, ó. Já tem a presença dele. Aí, no ordoviciano, já foi diminuindo. Foi diminuindo no suliriano. Diminuindo no devoniano. E assim vai, ó. Foram diminuindo. Até chegar no período cretáceo, que já não existe mais, tá bom? Então, já foi completamente extinto nessa época. Deixa eu ver aqui. Com base nos dados da tabela, elabore um gráfico que demonstre variação de abundância, tá? Número de famílias de trilobitas no decorrer do tempo. No eixo vertical, coloque diferentes períodos. O mais recente deverá estar no superior e o mais antigo na inferior, beleza? Mais o quê? No eixo horizontal, insira o número de famílias. Então, coloquei aqui, ó. Pré, que não tem mais, é o que tem menor número, e o que tiver maior número, que é o mais recente. Quer dizer, o mais antigo para o mais recente. Então, vocês verificaram aqui, ó, diante desse quadro aqui, que foi surgir o trilobita no período cambriano, e que foi ali um valor de 63. Repara, ó. Coloquei ele aqui, peguei a régua, botei aqui. O tordoviciano também, mas só que diminuiu um pouquinho. O siluriano também, e assim foi. O restante já não existe mais, tá bom? Dois, depois de analisar as informações disponíveis no gráfico, responda as questões propostas. Em que período houve maior diversidade de trilobitas? No período cambriano, porque tinha muita quantidade de trilobita. Beleza? B, em que período há registro de trilobitas? Quer dizer, não há registro. Em que período? No período pré-cambriano. Beleza? Temos também no período triássico, no período jurássico, e no período cretáceo. Beleza? A gente não tem presença mais de trilobitas, tá? Indique possíveis explicações para isso, considerando os recursos utilizados pelo cientista para estudar os grupos de outras eras geológicas. Lembrando, galera, a gente pode colocar a nossa opinião nessa parte daqui, mas a gente pode concordar com o que o texto fala, esse texto aqui, e os anteriores, tá bom? Mas, de fato, seria assim. Então, teriam duas explicações, né? Ou o registro fóssil foi falho, né? Eles existiram, mas não se conservaram, tá? Ou os trilobitas, de fato, não existiram nesse período. Caso se considere que o registro é representativo, então eles não estavam presentes. No período mais antigo, provavelmente não tinha surgido. Nos períodos mais recentes, já estavam extintos, tá? Então, aqui no pré-cambriano, pode ser que eles não existiam, tá? 3. Retome ao que você acabou de estudar sobre o registro fóssil e reflita sobre isso. Em seguida, redija um parágrafo que descreva a história dos trilobitas em termos de seu surgimento e suas mudanças na diversidade desde o pré-cambriano até o final do permiano. Então, vamos lá. Permiano está aqui em cima, beleza? Então, do pré até o permiano aqui em cima. A resposta é pessoal. Então, é esperado que vocês respondam que os trilobitas surgiram no cambriano, tá? Período em que atingiram o seu auge de diversidade em famílias e foram reduzidos em diversidades até serem extintos no permiano. Escreva uma explicação para o desaparecimento do trilobita no final do permiano. Também é pessoal, tá? Então, qual seria a sua explicação para isso? Então, vocês relacionarem com o conceito de cataclisma. Naquele período, lembra lá no vídeo que eu falei que tiveram algumas situações na Terra em que favoreceram que ele seja extinto, né? Alguns desastres naturais, tá bom? Então, temos aqui, causou a extinção em massa desses animais, tá? Temos mais aqui. Esse daqui é bem bacana para vocês pesquisarem e fazer, beleza? A dessa da página 88, que é o Investigue. O que pode ter causado a extinção do dinossauro? Então, tem várias hipóteses aqui. Tem cinco hipóteses. E vocês vão escrever as respostas aqui, tá? Então, vamos pular esse aqui. Aqui também. Também. Lembrando, esse daqui, eu falei até no texto com vocês, para vocês darem uma assistida no filme A Era do Gelo, até mesmo para clarear um pouco a mente de vocês e vocês verificarem a ocorrência da glaciação e do aquecimento da Terra, que foi um período natural. Não naquele curto período como mostra no filme, mas, enfim, vocês imaginem que esse processo passou assim, ocorreu na Terra, tá? E é normal essa ocorrência, tá? Sempre congelar e descongelar, congelar e descongelar, tá bom? E com isso, depois que vocês verem o filme, ler o texto aqui também, vocês podem responder essas questões, tá? Eu vou pular essas questões, tá? Porque eu espero que vocês façam. Pedir para que vocês também façam esse daqui, ó. Esse exercício referente a esse... a esse Para Ir Além, que fala sobre isolamento geográfico, tá bom? Show? Então, vocês podem fazer ali. Então, para quem fez, eu vou dar a resposta aqui. Então, qual das possibilidades citadas explica o fenômeno que ocorre no esquema anterior? Discuta com o seu colega, tá? Então, aqui não tem como a gente discutir com o nosso coleguinha, a gente vai discutir com a gente mesmo. Então, coloca a sua interpretação, a sua hipótese aqui. Então, o esquema ilustra o surgimento de uma nova espécie, motivado pelo isolamento geográfico de parte das iguanas que ficam à deriva. Então, temos aqui, ó. Beleza? Mas, para isso, a gente tem que ler o textinho aqui e a gente consegue responder, tá bom? E montar uma hipótese em cima disso. Explore seus conhecimentos. De acordo com o conteúdo tratado no capítulo, podemos definir que cataclisma é uma catástrofe ambiental ou social que gera grande impacto onde ocorre. Então, ele pode ser causada por seres humanos, como também ele não pode ser causada pelos seres humanos, beleza? Então, aquela coisa lá da... daquela questão lá no final é direta ou indiretamente, tá bom? De que maneira as eras glaciais impactaram na evolução da espécie? O frio intenso nas diversas glaciações causou, sobretudo, a extinção de várias espécies, contribuiu para o processo de migração de várias outras, tá bom? Então, o processo de glaciação foi muito bom, porque algumas se adaptaram, outras não, tá bom? Então, teve aí uma extinção de espécies nesse meio tempo. Leia o texto, que é que vai falar sobre as cinzas de vulcão do Chile causou transtorno em Bariloche, na Argentina. Então, dá para vocês lerem o texto aí e a gente resolver a questão aqui atrás. Com base nas informações do texto, cite um prejuízo social e outro ambiental decorrente à erupção vulcânica. Então, nessa presença de cinzas no ar, forçou o fechamento dos aeroportos na cidade, afetando o turismo local. Além disso, as cinzas podem causar problemas respiratórios na população. Então, temos aqui um problema ambiental, que seria o problema respiratório na população. E um problema social, que foi afetar o turismo, tá bom? Quatro. Há diferentes teorias sobre o ser humano, sobre como o ser humano chegou à América. Explique as principais. Lembra das quatro que eu tinha falado com vocês? Teoria de Clóvis, Teoria da Chegada pelo Mar, Teoria das Três Ondas Migratórias, e temos aqui a Teoria de Diversas Ondas Migratórias. Então, vocês vão colocar todas essas daqui, tá bom? Cinco. Conforme os exemplos estudados, você viu que o cataclismo pode levar ao aumento da diversidade. Crie uma narrativa que envolva um cataclisma e a criação de uma nova espécie. Também é uma resposta pessoal, tá? Então, os cataclismos podem levar ao isolamento de grupos dentro de uma mesma espécie. E que, por habitarem locais com diferentes condições, podem se diferenciar em espécies distintas, tá bom? Então, é o caso daqui da iguana, tá bom? Que ela, quando ficou isolada, né, da iguana principal, quando sofreu esse isolamento geográfico, então, elas conseguiram fazer mutações aleatórias. Então, teve uma diferenciação da espécie. Tá bom, galera? Essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar disponível no WhatsApp e é só chamar. Tá bom, galera? Valeu!